Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Olá Ricardo, professor de literatura no pré-vestibular popular alternativa, e agora vou dar uma dica sobre o quinhentismo. O quinhentismo pode ser considerado o primeiro período da literatura brasileira, justamente porque a sua primeira publicação aconteceu em maio do ano de 1500. Essa primeira publicação foi a carta de Pero Vaz de Caminha, relatando e descrevendo a terra e os índios ao rei de Portugal. O quinhentismo pode ser dividido em duas fases. A primeira fase é justamente essa que tem gêneros mais informativos, como relatos e crônicas de viagem. A segunda fase pode ser considerada mais religiosa, é uma literatura jesuítica, com o fim de catequizar os índios. Essa foi uma dica de literatura sobre o quinhentismo para a prova do vestibular da UFSM. Boa sorte! Boa sorte!